Eu Vi você chegar Desviei o olhar Assim que eu te vi Sabia que sua ficha de bandido ia cair Seu olhar chama minha atenção O problema é que cê sabe que tem meu coração Sua voz rouca me ganhou e agora Não responde, minhas mensagens tá caindo fora Não responde, minhas mensagens tá caindo fora Nem pra dizer qual é o problema agora Eu Demorei mas me entreguei pra você Essa foi sutil, pique marginal Jogada de mestre Me olhou e me roubou pra você Na moral aquele seu olhar me deixou meio cabreiro Na hora te olhei de volta e o sentimento é o mesmo Mas porque recua tipo Tyson me deixa na lona Toda paquitona, vem ser minha dona Me dá um beijo e vê se para que esse orgulho bobo Já entrei no seu jogo e pus minha mão no fogo E se queimar é o destino fazendo sua parte Te querer já se tornou mais que necessidade Não compreendo porque recua se te quero a marque Já pôs minha armadura e tô pronto pro combate Tá feito, já foi, aí deu no que deu Para de manha porque sei que cê deseja eu Essa foi sutil, pique marginal Jogada de mestre Me olhou e me roubou pra você Essa foi sutil, pique marginal Jogada de mestre Me olhou e me roubou pra você Tchau, 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 tchau